Ketley apresenta comigo aqui, viu? Esse sábado é porque a gente mudou os quadros aqui Mas Ketley é minha pupila aqui do programa, né Ketley? Isso, isso, eu sempre participo com o Poeta Zé L Quem tem mais aí pra gente mandar alô? Porque a gente não pode esquecer do internal, do telespectador que tá com a gente em casa, né? Não podemos esquecer E eu queria mandar um abraço para L.L. Dantas de Amorim Que mandou um alô para João Donato, presidente do Coroas Motoclube Também mandou outro comentário São foneiros de responsa Tanto Abedias quanto William E seu pai, Remildo no Triângulo, parabéns Tem mais pessoas aí? Sim, temos o Renato Santos Aí sim, forrazão Pode mandar abraço aí que a gente vai mandar alô para todo mundo hoje Tem o Paper Cloud, eu acho que assim se pronuncia Que também tá mandando um abraço Chico do Rádio também, tá mandando boa tarde Alô, Chico do Rádio, Sertão, Cajazeiras, Paraíba Grande jornalista, grande amigo da cultura, viu? Obrigado pelo carinho E tem mais, Getúlio Moreira São Paulo, interior de São Paulo, olha Um abraço para Getúlio Olha, e a gente recepcionando o amigo e irmão Gabriel Diniz Esse cara que eu tenho uma grande admiração, respeito Um cara jovem também Mas trazendo a cultura nordestina E o bom de Gabriel é porque ele traz muitas referências De grandes poetas, grandes nomes da poesia Zé Laurentino, para mim, eu sou suspeito de falar Um grande irmão de palco Uma pessoa que eu tive a honra de dividir palco muitas vezes E sou um admirador nato de Zé Laurentino E assim, saudando a poesia, poeta Eu vou deixar para vocês mais ou menos assim Porque o artista, para fazer os seus trabalhos nesse Brasil Ele tem que ser um pouco louco, imperativo Com as dificuldades de subir ao palco E muitas vezes, os valores que merecem Não são repassados de forma correta Mas a gente continuou resistindo E certa vez eu estava numa apresentação Ouvi quando a moça disse Por que todo poeta é imperativo? E eu disse assim Dizem que o poeta é louco Pelo que pensa e faz É mestre dos anormais Enigmático Visionário e diferente Enxerga além de seu tempo Tira de onde não tem Faz de um príncipe, um Zé Ninguém Transforma plebeu em fidalgo É mágico do imaginário E passageiro do além Eu te arrespondo com certeza Eu me inspiro naturalmente Tenho a percepção do amor Enxergo o valor do espinho Que protege, uma flor Preservando o seu perfume Vejo na luz do vagalume Os olhos do criador Se pro mundo isso é loucura Eu sou louco, seu doutor E assim, o meu diploma é na prática É verso, é rima cantada É prosa, é declamação É cordel, é poesia É inspiração dia a dia Na meta da expressão Minha botina é meu sapato Meu palito é um jibão Minha caneta é a rima A minha escola, o mundão Meu professor, eu confesso É o mestre do universo Deus toda a criação E assim eu sou resistência Eu sou brasa de Angico Sou sertão em seco chuva Sou semento no deserto Que brota em chuva o calor Sou um projeto divino Sou bicho homem Com o coração de menino Nunca cumprindo meu destino Sou espinho e sou flor Porque na ensino meu do mato Plantando um mini feijão Na safra de algodão Eu também ia catar Quantas vezes acordei Embaixo de uma latada Bem no meu do roçado Ali mesmo degustava Rapadura com cuscuz Sempre com fé em Jesus Nunca reclamei de nada A noite comia fava Com pedaço de tocim Com doce de gigilim Tomava um caneco d'água Chega a barriga e inchava Tudo era festa pra mim E antes de começar a novena Eu ligava em alto som O meu rádio canarim E a sala logo enchia De João, Isabel e Maria Menomou-se rapaz E eu do lado dos meus pais Numa felicidade só Mas tudo que é bom dura pouco No ano de 86 Meio de lembro bem Meu pai veio a falecer Me mudei para a cidade Aos nove anos de idade E recordo para você Que tempo bom igual aquele Depois vim pra cidade Só saudade por ter E assim Abra essa vida Nesse mundo eu já andei Por cima de pó e pedras Furei os pés Mas cheguei Já vi algo de lama Mas minha sede matei Na seca sobrevivi Comendo palma com sal Nunca reclamei de nada Nem me tornei marginal Na infância fui criado Tomando leite de cabra E Angu foi um mingau Aviso do que passei Gabriel Hoje vivo nas alturas Porque reclamar da vida Se já caminhei com a morte Na beira da sepultura E finalizando Entre amigos E amantes da cultura Eu me sinto um poeta verdadeiro Nem sou o último Nem também serei primeiro Que escrevo Faço parte dessa história Digo aqui Onde for A qualquer hora Se não fazemos E vocês não incentivam Morre a rima O poeta não resiste Seus aplausos É o adulto natural Pro artista Recompõe inspirações Sem poetas Sem gachaça do tio João Sem chapelaria sertanejo Sem GK refeições Se o nordeste diverso Se o artista se arrima O que seria Da cultura nordestina Ou o nordeste Está diferenciado Meu cumpadre Willian Pra gente chamar O intervalo Aquele forró Bem arretado Aquele poporri Que só meu cumpadre Willian Lima Esse jovem Sabe fazer Aqui no nordeste Vamos embora Eita nordeste Está diferenciado